Nasci em terras de Xisto A beira do Rio Serená Em lugar de balça sem curto Numa cena do Açor pousou Tem leito de ferro por mim Desci na terra o surgaço Correndo em lameiros vertigantes O meu sopro com os ventos Juntou correndo das levadas De noite sem luar O meu sopro com os ventos 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 O meu sopro com os ventos